Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nessa manhã de sábado eu recebo o vereador Robson Risse. Tudo bem, Robson? Seja bem-vindo aqui no SBT. É uma satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. Prazer é todo meu. Eu fico muito honrado aí pelo convite. Obrigado mesmo, gratidão e é um prazer aqui estar contigo. Parabéns pelo teu trabalho e toda a equipe. Obrigado, Robson. Você sabe que a gente aqui é focado num programa focado na defesa do contribuinte. E nessa defesa do contribuinte eu gosto muito de falar com o vereador Robson Risse, que é aqui do Legislativo de São José do Rio Preto. Primeira vez, vereador, é o primeiro mandato, né? É a primeira grande experiência da minha vida. Experiência muito positiva, desafiadora, mas a gente tem colhido aí bons frutos, graças a Deus. Ô, Robson, e a tua eleição foi uma surpresa, né? Primeira vez que você saiu candidato, você fez quase 7 mil votos. Foi isso mesmo, Robson? Desde 1947, eu tinha uma projeção de meta de até 500 votos e aí uma pessoa falou, não, você vai fazer bem mais. Eu falei, olha, então não é que eu venha vislumbrar tudo isso, mas acho que até 3 mil. E ainda é muito. Porque uma coisa é certa, doutor. O voto é uma coisa difícil. É difícil e ninguém é obrigado a votar em nós. A pessoa tem que ter esse livre-arbítrio e eu, simplesmente, sempre tive os meus pés no chão. Então, eu, juntamente até com o Rafael, que hoje é meu chefe de gabinete, meu amigo aí há algumas décadas, a gente comentava sobre essa precisão de votos. A gente trabalhou muito, entregamos mais de 10 mil panfletos na sola da bota e na palma da mão, conversando, colocava aqui uma máscara. Tivemos o apoio aí das famílias, eu falo que, em primeiro lugar, a família, familiares, amigos, claro que sempre colocar Deus à frente. E aí, a gente saiu para fazer a campanha ali no Tete a Tete, tudo com muito cuidado, porque, em plena pandemia, tinha algumas restrições. E, Robson, a política não era, assim, um objetivo da sua vida, pelo que a gente sabe do seu histórico de apresentador, de jornalista, de um menino que sempre lutou desde... Foi a Arpron? Arpron aos 12, mas eu comecei a trabalhar. Para quem não é de São José do Rio Preto, a Arpron é o guardinha, aquele guardinha que faz serviço de office boy aqui na cidade. Com quantos anos a Arpron admite hoje? Hoje, com 14, né? Mas, naquela época, assim, há 12 anos. Já podia. Tenho o menor aprendiz, mas eu comecei a trabalhar com 9 anos. E comecei a trabalhar ali no Eldorado, na Avenida Monte Aprazível, morei na rua Votoporanga, depois na Três Fronteiras. Fui para a Avenida Monte Aprazível, no bairro São Jorge, em seguida, Jardim Gabriela. E sobre essa questão, se eu desejei estar na política diretamente, eu ficava meio que desejando... Mas só o espectador. Só naquela... Eu falo, olha, se Deus quiser, um dia vai chegar a minha vez. Recebi alguns convites, bem antes de eu me candidatar, mas eu não me sentia preparado. Acho que tudo na vida, como eu disse, tem um tempo e senti no coração, bem numa pandemia. Deixa eu te perguntar, e você foi o mais votado, Robson? Fui o mais bem votado, com 6.947. Você é o recordista, então, ou não? Hoje, sim. Diga-se de passagem que alguns especialistas políticos afirmam que essa foi a... Eu falo que a eleição mais difícil de todos os tempos. Porque nós não tínhamos acesso às pessoas de cara limpa na rua. Então, mesmo de máscara ali, eu poderia ter ficado na minha casa, claro que sempre procurei... Fez campanha de máscara. De máscara, ia em todos os lugares, nas avenidas, entregar os meus panfletos. De vez em quando eu faço isso. Às vezes eu entrego algum cartãozinho, não divulgo sempre, mas eu faço que nem gabinetes itinerantes, que são aí, no caso, atendimentos... Ah, hoje como vereador. Como vereador, então, assim, eu mantenho essa mesma linha desde a minha... Desde o começo da minha campanha, depois da campanha, a gente já na cadeira como vereador, então, as coisas estão caminhando. Ô, Robson, e certamente você deve continuar aí na política. A experiência está sendo boa, está gostando, como é que é? Sim. Para alguns, fala, poxa, é um mar de rosas com muitos espinhos. Eu falo que lugar na vida que não tem aí uns desafios, uns dissabores, mas quando a gente procura ser otimista, colocar Deus à frente, quando a gente tem vontade de batalhar, a tendência é sempre melhorar, mesmo que a gente não consiga agradar todo mundo. Na política não existe unanimidade. Falar, eu vou agradar por causa de um projeto, às vezes vota contra ou a favor, ou se abstém, mas a gente tenta melhorar a vida das pessoas. Mas hoje eu falo para você, com todas as letras, tenho pretensão, sim, de continuar na política, sem deixar as minhas raízes como comunicador. Sou cantor, montor... Quantos anos de recorde você teve? 17 anos, praticamente 17 anos. Comecei como sonoplasta para o Gentil Ross, para o Jaboran, programa sertaneiro. Jaboran. Jaboran, seu Jaboran. E aí eu não parei mais, depois fiquei como estagiário, na época do Disque Record, quem apresentava era o Gustavo Marques, passou para Balanço Geral e aí eu continuei. Então, estagiário, eu falo que na área policial... Só nessa turminha que você falou aí do Jaboran, do Gentil Ross, tem o Zé Gatão também, Sim, Zé Gatão, gente boa pra caramba. Um abraço pro Zé Gatão. Gosta de tomar água, toma, também toma um pouquinho, né? É um grande amigo. Mas é isso. E não parei mais, meu irmão. Eu falo assim que foi uma grande escola, a Record na minha vida foi muito importante, mas eu creio que também eu fui muito importante lá na emissora, porque eu apresentei todos os programas até o momento em que eu estava lá, eu ficava em todos os programas, seja como repórter, como apresentador, rede nacional, todos os programas também, entrei no Cidade Alerta, o final do Marcelo Rezende, também no programa do Bate, Geraldo Luiz, então eu tive participação em tudo. É porque 17 anos é tempo, hein? Foi tudo gradativo. Uma vida, né? Fiquei ali na parte... Uma meia-vida, você deve estar com o quê? Uns 40 anos. 40 anos. 17 de repórter. Meia-vida, praticamente meia-vida. Então, assim, só tenho que agradecer... E você também teve uma experiência na Rádio Massa. Isso. Eu sou radialista, o meu berço como comunicador... Começou no rádio. Comecei no rádio com 14 anos, numa rádio comunitária na cidade de Cedral, na Rádio Educadora, o senhor João Brechó da Cruz deu a oportunidade, por meio do Marco Antônio Boiadeiro, um grande comunicador dos rodeios. E aí, antes mesmo, eu também tive contato na Rádio Metropolitana. Se eu contar, eu tenho 40 anos, mas eu sou muito vivido. Eu, já com 12 anos, eu já passei ali pela Rádio... Mas você começou a trabalhar com 9, né? 9 anos, 9 para 10 anos ali numa pastelaria no Eldorado. Então, assim, eu estava sempre em contato com as emissoras. Na época do Grupo Luiz Romero, Rádio Onda 9 FM aqui em Rio Preto, pedi a oportunidade para trabalhar, mas eu tinha 12 anos, não tinha qualificação nenhuma e nem idade. E eu não entendia isso, por isso que eu insistia. Na Band FM, Transamérica, eu comecei a fazer o que eu gostava, que era me comunicar. Mas, assim, o pontapé inicial, portanto, foi na Rádio Lá de Cedral, que eu fiquei quase um ano, depois eu vim aqui para Rio Preto, trabalhei na Líder FM também quase um ano. E aí eu tive que esperar completar 18 anos para eu fazer um curso no Senac de noticiarista de rádio e TV e também curso de, né, que eu falo de comunicador, só com 18 anos. Não podia nem eu me emancipar para fazer esse curso. Porque naquela época eu acho que a emancipação era com 18, né? Era com 18, agora é 16. É, 16. E aí eu até tentei, né, um pouco antes, aí esperei um tempo, aí eu voltei novamente como garoto propaganda, já com 18 para 19. E aí, com 22 anos, com 20 anos, eu começo a fazer ali as pontes na emissora. Na Record. Por meio ali do Gentil Ross, do Jaborã. Fazia um trabalho também na produtora do Fábio, que com o irmão dele na época, que eles produziam ali as propagandas. Eu, tanto o locutor, também como utilizava a minha imagem. E aí, não parei. Quando abriu a oportunidade para estágio, ali na Record, eu fiquei no Disque Record. Trabalhei ali um tempo. O que era o Disque Record, meu? O Disque Record era um programa mais policial. Ah, era policial. Trabalhei entretenimento, também denúncia. Era bem pesado na época, mas tinha uma maneira de suavizar. O Gustavo Marques fazia muito bem na época. E logo após ele, aí veio, portanto, o Sandro Pires, o balanço geral que permanece até hoje. E eu fui agregando. Então, saí de estagiário, no ramo de produção de matéria policial, fui para a produção de outras matérias, era produtor. Em seguida, repórter, ajudava a editar também, era editor. Mas esse meio tempo teve a faculdade, você se formou, jornalista. Sim, depois de formado, eu me formei aqui na Unilago. Na Unilago. Isso. E eu terminei com 24 anos a faculdade. São quatro anos, né? E, em seguida, aí colocaram eu como repórter. Só que eu era o severino, sempre fui. Eu era locutor, gravava... Severino é o que faz tudo. Tudo, propaganda das novelas ali bíblicas, eu que gravava, espera telefônica, enfim. Agora, pegando esse record, política, qual o partido que você saiu candidato? É o partido lá da... Porque a igreja tem um... São três pilares, né? O pessoal que não sabe, o Republicanos, ele está conectado à Igreja Universal. Que foi o seu partido que você saiu candidato. O partido que eu saí, não sou da Igreja Universal, né? Porque, às vezes, tem gente, ah, para estar na Record, você é o membro? Não, a Record não exige isso. Pelo menos na minha época, né? Nunca vi nada assim. Mas, então, são três pilares. A Record tem aí, portanto, o Republicanos e a Igreja Universal. Mas, falando de política, né? O Republicanos ali foi o partido, e continua sendo, neste momento, o partido em que eu me encontro, né? Mas, na época, não era Republicanos, né? Era Partido Republicano Brasileiro. Ah, tá. Tinha o B. Tinha o R... É. É PRB. 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 Isso. Agora só ficou o Republicanos. Republicanos. PR. É o... Não, só o Republicanos mesmo. Ah, só o Republicanos. Não tem o... Estão diminuindo os nomes, né? Estão copiando a política americana, né? Isso. É, democrata, republicano. É, exatamente. Eu acho que estamos fazendo uma cópia aí, porque antigamente era tudo com P. É, todo mundo. Eu me lembro que tinha Arena e MDB. É isso. Aí veio uma lei que era obrigada a ter P em todos os partidos. Aí, P, MDB. É. P, SDB. Tudo tinha P. Exatamente. Agora liberaram o P. O P. E como vereador também, uma outra coisa interessante é que o vereador era obrigado a ter o número 6 no meio. É. Olha só. Tipo assim, 22, 610. 22, 630. Olha só. Tinha que ter o 6. Essa época não é do seu tempo. Não é do meu tempo. Aí liberaram. Tanto é que, vamos falar, falando do 22, poderia ser qualquer um. Aí o pessoal foi 22, 222, 44, 444. Poxa vida. Você mudou isso, mas tinha uma obrigação do 6 que eu me recordo. Interessante. Não sei se quem se lembra disso ou não. É, vai fazer um tempinho. Essa sua brilhante carreira de jornalista, porque jornalista é uma figura importantíssima porque influencia, porque leva notícia e também influencia. Hoje o jornalista tem influenciado muito a vida das pessoas, porque não é mais um jornal que só transmite a notícia. Tem sempre o comentário. Como é que você vê isso aí como jornalista? É importante esse comentário, a opinião do jornalista ou ele deveria se abster ao noticiar um fato? Dependendo da situação, somos de natureza formadores de opinião. Só que a gente vive agora numa geração onde, aquilo que eu falei, não conseguimos agradar todo mundo por unanimidade. Então, a gente enxerga que dentro do jornalismo é importante, sim, a pessoa externar ali a opinião dela, mas tudo com muita cautela, tem que tomar cuidado com o processo. E o viés político do jornalista? Isso tem? Sim. Todo mundo tem uma opinião, uma tendência política e aí, às vezes, ele acaba influenciando até nesse viés político. Sim, sim. Mais para a esquerda, mais para a direita. Exatamente. Mas também tem que verificar como que está o alinhamento, às vezes, do próprio trabalho ali. Às vezes, tem local que não permite que a pessoa faça ali alguns comentários. Às vezes, não, dependendo também do comentário. E da pessoa que vai comentar. Claro. Eu sempre tive muita cautela. Eu penso que o jornalista, para expressar, para fazer um comentário, expressar a sua opinião, ele tem que ter costa larga no sentido de respaldo, ele tem que ter know-how para fazer isso. Isso. Não pode qualquer um vai lá e dar uma opinião, porque, às vezes, não é a opinião dele, ele não é... não é que... é desprovida de credibilidade. Exatamente. E, às vezes, a pessoa não tem uma formação para discorrer ali no assunto. Ela vai a... vamos falar de política, começa a meter o pau na política, mas será que ele está discorrendo com mais profundidade naquele projeto? Será que ele leu tudo? Ele sabe como está o andamento, os trâmites? Ah, vai falar de polícia, no caso, o doutor aqui é formado, é qualificado no direito. Mas, assim, são vários tipos de vertentes dentro do direito. Olha, é civil, criminal, o que tem ali para abordar? Não, é muita coisa. E, às vezes, para falar simplesmente de algo que você sente no coração, você pode externar ali o teu sentimento, falar mesmo com peso, com rigor, mas será que tem base? Será que tem profundidade naquilo que você vai discorrer? Exato. Porque, senão, você acaba ofendendo uma categoria, uma classe ou até a própria população. Agrada de um lado e desagrada do outro. Então, tem que fazer comentário com muita cautela. E, na política, não é bem diferente disso. Porque, agora, a política... Eu costumo dizer o seguinte, Robson. Você, como jornalista e com uma vasta experiência, com um currículo brilhante, você pega, por exemplo, na política, a importância que a política é na vida das pessoas. Nós estamos vivendo no Brasil hoje temas a serem discutidos de grande significância na vida das pessoas. Sim. Por exemplo, o aborto, a questão de droga, a descriminalização de droga, são temas que a sociedade vai ter que enfrentar. E a política vai ter que enfrentar isso aí. Exatamente. E aí, entra também, além do viés político, tem a questão religiosa. A questão religiosa. A gente está vivendo, que nem uma geração, extremamente inflamada para alguns assuntos. E cada um tem uma educação de berço, tem uma formação ali dentro de suas famílias. Cada um lida com realidades de maneiras diferentes. Então, assim, tudo você tem que tomar cuidado. Às vezes, é aquilo que eu te falei. Como formador de opinião, ali tem bastante gente assistindo, falar, putz, aquele cara ali, não gostei do que ele falou. Troca de canal. Ou, às vezes, como um político, não gostei, vai lá, acaba votando, ou às vezes nem vota. E na tribuna, você está discursando lá, está fazendo um... Tenho feito aí. E aí tem o público, não é? Sim, sei lá. Sim, sim, sim. Às vezes, ali, a gente tem bastante gente acompanhando, tem também pela internet. É que nem, tem aí os últimos... E ali, você dá uma opinião, porque você tem que ter a sua opinião, você tem que ter o seu voto. E, às vezes, é o que você falou. Não agrada todo mundo, não tem jeito. Porque, você vê, tem gente que é a favor de liberar a droga, descriminalizar a droga. Tem gente que é a favor de descriminalizar o aborto. Isso. E, às vezes, eu tenho um pensamento contrário a essa. Sim, eu também. É, meu pensamento é, eu não sou a favor da descriminalização das drogas e também não sou a favor do aborto, como nós estamos vivendo. Você também pensa assim? Eu sou contra o aborto e também não sou a favor de liberar geral as drogas, não. embora tenha gente que faz uma queda de braço sobre a liberação das drogas que estão sendo servidas na sociedade. fala do álcool e também do tabagismo. Mas, enfim, quais são as portas de entrada para a destruição do ser humano? Eu acredito que, hoje, tem que ter um equilíbrio na sociedade. O tempo passa, muita coisa muda. Muita coisa muda. Mas, ao meu ver, não deveria jamais liberar. Liberar. Porque, hoje, eu vejo que, para quem consome o álcool com frequência, tende a ter uma destruição de vida. Isso aí está mais do que provado. Mas você veja que a gente também vive, vamos falar um pouco de mundo. Então, são vários povos. Cada povo tem lá o seu país, a sua nação. Imagina você ter uma nação de drogados, por exemplo. Exatamente. Uma nação de drogados. Todo mundo aí, como é que é, na brisa da maconha. É verdade. Ou, então, na loucura da cocaína lá. No crack, né? No crack. O que vai acontecer com... Não sei. A gente pode enfraquecer até a acumulação. Exatamente. Eu fico pensando nisso. É. E tem muitas influências negativas, né? Às vezes, a porta de entrada para as drogas vem a desestrutura familiar. Tem a questão também de problemas mesmo, de doença por causa de depressão. Imagina liberar uma droga. São vários gatilhos, né? Você libera uma droga. Se a droga está liberada, o cara que está lá exercendo uma função de polícia também está liberado. É. O cara é um policial. Imagina. Você pega um policial drogado. Uhum. Acabou de fumar uma maconha lá. É aquele negócio. O que é isso? Porque não vai proibir isso para a polícia. Não vai, né? Exatamente. Olha que absurdo. Aí você pega o policial, ele começa a falar o negócio, esquece, volta no outro assunto. Exatamente. É brincadeira. Eu, assim, sou a favor que tenha campanhas nas escolas. Eu sou fruto de um trabalho do ProERD. Eu acho que aqui a maioria que deve conhecer deveria ter muito mais dessas ações, assim como outros tipos de trabalhos que a gente vem realizando, criando projetos aí que vão ao encontro da comunidade em geral. Então, a gente tenta melhorar a vida das pessoas. E nessa de melhorar a vida das pessoas, óbvio, o nosso tempo está indo quase, me fala dos projetos que você tem como vereador em Rio Preto. Porque é o seguinte, eu, como Rio Pretense, que sou, acho que o Rio Pretense paga muito imposto. O IPTU sobe demais, é muita multa, enfim, eu acho que a gente precisaria defender mais o contribuinte. E você, como vereador, tem a grande chance de fazer. Mas me fala dos seus projetos, aí vamos ver, para a população saber, entender melhor. Ao longo desses quase três anos aí, né, como vereador, temos ali no gabinete mais de 25 projetos. E outras dezenas de projetos que estão, né, Rafael, que estão ali na gaveta, que a gente vem estudando, vem se empenhando para melhorar. Mas, assim, um deles, Escapamento Barulento, tem um projeto que foi ali feito por mim, pela minha competente equipe, sobre o Escapamento Barulento, aquele modificado. Aqui em Rio Preto tem muitas pessoas autistas, crianças, tem pessoas idosas, acamadas. Ou, às vezes, aqueles que frequentam alguma igreja ou estão no trabalho, passa aquele escapamento modificado, barulento, que não tem como a gente conversar. É lei, então, aqui, já é lei. Isso é mais frequente com motocicleta, né, com motos, né? Mas tem carros também, né? Isso, tem carro, caminhão. Mas, assim, hoje que a gente vê muitas motas. Então, já está em vigor essa lei, a fiscalização cabe agora ao município realizar. Tem que fazer ali acima de 90 decibéis, tem que fazer a multa. A pessoa tem que ter consciência, não é? Porque, às vezes, ah, não, eu vou colocar que nem eu fui. Infelizmente, eu fui até criticado. Olha, vereador, o senhor está falando do Escapamento Barulento, só que a gente acelera para as pessoas que estão na nossa frente, que vão fechar a gente ali. Eu falei, mas, pô, usa a buzina. A buzina virou opcional de fábrica. Pois é. Porque tem cidade, você sabe que tem cidade, que ninguém dá seta, né? E aí os carros, nem lá a opção. Você quer com seta, assim? É isso, Rio Preto já tem essa fama, né? Estão fazendo isso na buzina. Péssima fama. A seta é opcional de fábrica. É verdade. Então, assim, no trânsito, eu começo a partir daí. Tem também uma lei que ela está em vigor. Todo postinho de saúde, unidade de saúde, você chega lá, eu quero saber quem está de plantão, horário de entrada e saída, eles têm que te apresentar para saber. O cidadão tem acesso a isso. Outra lei. Agora, leis que estão em vigor. A segurança armada nas escolas. Eu fiz uma lei devido, infelizmente, a esses massacres, ataques às crianças, aos professores e muitos mortos ao longo desses últimos anos aí, no Brasil, infelizmente, aconteceu. Então, aqui em Rio Preto, está tramitando uma lei de minha autoria que visa segurança armada nas escolas, tanto escola particular quanto escola pública, ou creche, que seja qualquer unidade escolar. Essa segurança seria privada ou seria segurança pública? Seria privada, seria, no caso, terceirizada. Tem que ser uma pessoa qualificada. Quero deixar bem claro. Não é deixar uma arma de fogo na mão de qualquer pessoa. Não, ela tem que estar habilitada. Segurança patrimonial, por exemplo, você chega em um banco, por que tem ali detector de metais e tem ali uma pessoa armada? Porque tem um patrimônio, tem dinheiro ali, não é? Mais vale a criança. A vida das nossas crianças, dos nossos professores. Tem esse, tem outro também que está tramitando, que obriga o município, uma lei também de minha autoria, no ato da entrega desse loteamento, o loteador, seja ele na hora de entregar com casa ou sem casa. Tem que entregar um novo bairro com equipamento da saúde ou um equipamento da educação, creche ou escola, ou uma UPA ou um postinho de saúde. Projeto. É um projeto, está tramitando. Tem também sobre luzes, lâmpadas de LED. Essas lâmpadas amareladas aqui em Rio Preto já são antigas. Tem um projeto meu que também está tramitando, que obriga o município, no ato da troca de uma lâmpada queimada ou com defeito, dessas amareladas, tem que colocar lâmpada de LED. Ela é muito melhor, econômica, durabilidade muito mais extensa e ela também vai iluminar melhor aqui a nossa cidade. E a placa solar nos postes aí? Não tem um projeto assim? Porque a gente gasta energia e com tanto sol que nós temos aí, tanto poste aí, colocar uma placa solar em cada poste. Sim. Tem projetos aí tramitando, e essa é uma realidade até nas unidades escolares, tem um projeto que está, mas acho que de outro vereador. Mas é uma... Eu falo que é uma realidade que a gente tem que viver hoje. E assim, tantos outros projetos, viu, doutor, que a gente vem pensando na população. Por exemplo, só para encerrar, contratação dos anjos da guarda no período noturno. Rio Preto vive uma onda de furtos, de fios aqui de cobre. E infelizmente tem unidades de saúde ou escolas que ficam dois, três dias sem atendimento, porque não tem ninguém ali olhando de madrugada. Acontece o que? Invasão. Então, esse projeto contempla a contratação de mais de 500 anjos da guarda. Para proteger o patrimônio também. Para proteger. E assim, entre outros também, se eu falar aqui sobre uma lei, quem acaba receptando esses pontos de vendas que são clandestinos no ato do recebimento dessa mercadoria de procedência duvidosa, ele perde o alvará por três anos. Também é uma lei que a gente realizou, só que ainda está no trâmite. A gente teve que segurar um pouquinho, até fui eu, Rafael, a gente conversar com o secretário de Segurança aqui, o coronel Jean Charles, para a gente melhorar um pouco mais. Tem que ser rígido. Eu sei que a gente não vai acabar com toda essa... Eu falo esses furtos, roubos, esses crimes. Mas tem que mostrar a energia, né? Exatamente. Ser enérgico no combate. Com certeza. Ô, Robson, o nosso tempo está acabando. Que pena. É uma pena você que está em casa conhecer um pouco mais o vereador mais eleito da história de São José do Rio Preto, que é o Robson Risse. Cantor, mestre, cerimônia de tudo um pouco. Apresentador de televisão, repórter. É isso aí. E estamos na luta, graças a Deus. É isso aí. E pessoas que se preocupam com a população de Rio Preto, lutador, parabéns, Robson. Gratidão. E o nosso... Obrigado aí pela oportunidade, todo mundo, Barret, toda a equipe competente aqui do SBT e parabéns pelo teu trabalho. A Caneca é o presente do Pó de Doutor. Ih, maravilha. E você que está em casa, continue com a gente no SBT com a nossa programação. E até sábado que vem aqui no Pó de Doutor.